Tenho fome Tenho fome Tenho fome Tenho fome Tenho fome Tenho fome Venho Vem bendito de meu Pai Foste homem bom na terra Foste gente do mundo das feras Eis que te faço príncipe e princesa Na cidade onde as lágrimas não rolam E as crianças não nascem pra tristeza Tenho fome Quem me dará de comer Tenho sede Quem me dará de beber A noite é fria Quem me virá cobrir Me sinto só em meu próprio país Vivo como estrangeiro No chão onde nasci Quem me dará dizer que estou enganado Quem me dará dizer que não nasci num país errado Queres me ver bem junto a ti Abre teu sonho Chega bem perto de mim Hoje não sou bonito Hoje inspiro horror Hoje corro dos teus gritos Abre teu sonho Queres me ver bem junto a ti Abre teu sonho Vem aqui nesta esquina Procura por velhos luxos Homens inchados Mulheres de cem cegos Crianças com olhar de susto Tenho fome Quem me dará de comer Tenho sede Quem me dará de beber Tenho fome Quem me dará de comer Tenho sede Quem me dará de beber Tenho fome Quem me dará de comer Tenho sede Quem me dará de beber Tenho fome Quem me dará de beber Obrigado.